Nosso bom Deus agora deu o máximo de alerta para toda a humanidade que está nesse caminho. Você vê que as coisas, né? A mensagem vinha cada vez mais forte, cada vez mais forte. Mas teve uma que lhe disse, quando a besta se manifestar, então está chegando a hora. O que está escrito na internet, os netos, filha que sabe pegar, eu não sei. Declarou que no inferno não existe pouco e que Adão e Eva é apenas uma história. Declarou que a mulher ainda vai ser papa e bispa. Tudo ao contrário, né? Você vê que é as coisas, né? E que a igreja vai ter espaço para a terra, para os homossexuais. Tudo declarado está na internet. Mas ele ainda assinou. Que no inferno não existe fogo e Adão e Eva foi apenas uma coisa simbólica. Papa Francisco. Coisa triste, né gente? Agora vocês prestem atenção na mensagem que veio. A luz só ficará nos olhos de quem vem em minha direção. Hoje, dia 28 de dezembro de 2015. O holocausto já está preparado. Cairão grandes e pequenos. Onde a besta está. Seus adeptos, em qualquer parte do mundo, junto cairão. Não ficará um vivo para contar a história que irá acontecer. Todos pagarão com a mesma moeda. Assim como fiz com Sodoma e Gomorra. Mas desta vez não será como da primeira, que ficaram alguns para desonrar o meu santo nome. Tu, meu filho, cuidarás do meu pequeno rebanho até o momento do meu retorno. O que os olhos nunca tinham visto, irão ver, sem causar pânico aos filhos da luz. A minha cólera só atingirá os filhos da perdição, que vivem só para fazer o mal. O sol, para eles, não existirá. As nuvens negras os cobrirão e andarão em redor um do outro, sem saber para onde ir. Tu já viste esta visão, meu filho. Já tiveste, aliás, esta visão. No começo, quando te chamei, agora não há mais como prolongar. A besta já se manifestou. O seu golpe já estava preparado, como o diabo quer. Mexer no que me pertence. Então o fim vai chegando. Por isso, meus filhos, estejo dentro da igreja que me pertence. Como esta aqui, onde está feito o maior levantamento dentro do que me pertence. Minha promessa logo, logo começará. Um ano de tristeza? Não. Um ano de muita surpresa para os filhos meus. É só notar que seus corações já estão assinalados com a presença do meu Santo Espírito. Como eu fiz aos apóstolos quando subi ao céu. Assim será neste momento, para que todos tenham proteção. Não se deixe convencer pelo que escrito está. A luz só ficará nos olhos de quem vem em minha direção. todos os sacerdotes. Agora é para os sacerdotes. Todos os sacerdotes que preservarem até o fim serão os últimos que irão passar para a vida eterna. Junto com todos os que vêm me acompanhando. Eu sou o que sou. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Papa Pedro II. A Santíssima Trindade, hein, gente? Novamente assinando o que é que está para acontecer e o que vai acontecer. Eu não sei. Eu fui chamado em 1972 e não sei se foi 74, 75, por aí. Eu estava na cidade de São Francisco. Naquela época nós íamos à praia. E eu estava em cima de uma ponte que divide um pouco assim a parte do porto com a parte da cidade. E eu estava em cima da ponte e aquela multidão de gente um ia para lá o outro ia para cá e tudo estava assim meio variado, meio louco. Eu disse, oh, gente, o caminho é isso só que não tem outro gente. E aquela gente naquela tristeza esbarrando no outro sabia para onde ir. Agora vê. Quantos anos fez isso? Agora ele disse, tu tivesse essa visão. E era real. E o que eu vi era real. Mas o que deixa mais triste a gente é que até os meus de todos os parentes da Ladí acreditam nele. Isso é o que deixa a gente triste. Você vê que eles não vêm aqui. Mas qual é o motivo que não vêm aqui? Por causa da veste. Se eu deixasse os rapazes, os netos, aliás, sobrinhos vim de Bermuda, minha casa no Natal estava super lotada. Os irmãos da Ladí e as irmãs não veio um sequer nesse Natal. Eles, na mente deles, eu estou errado e o Papa lá está tudo certo. A igreja está tudo certa. Eu perguntei já para algum deles. Vocês, quando eram solteiros, vocês andavam com esse traje ridículo? Ah, mas o mundo está evoluindo, tem que evoluir. Diz o dele assim. Pois é. No tempo aí do Bento, dos avós, tudo era com luz de querosene. Mas o mundo evoluiu. Teve que inventar, fazer a luz elétrica. Também tem que amordelizar a igreja. ela tem que ser mais moderna. E ele diz, aqui está na internet, é ultrapassado. São coisas que tem que mudar na Bíblia. Oh, meu Deus, se uma pessoa que diz que tem Cristo, está escrito, mas que todos podem ver e sabem, que nem um quio pode tirar nem um traço. agora esse veio e dando toda a liberdade. Esse é o ponto que ele quer ver ainda uma mulher ser papa. Tem cabimento a coisa dessa? É? São Paulo Apóstolo disse que é. A mulher só pode abrir a boca quando chega em casa. Marido, foi, me explica, tal, tal. Nem na igreja não pode. Quanto mais querer dirigir a igreja católica. Então, é um absurdo assinar embaixo e dizer que no inferno não existe fogo e que Adão e Eva é uma lenda. É desafiar a Deus mesmo, né? Para mim, o maior desafio dele foi dizer humanamente foi um fracasso, teve que morrer na cruz. É desafiando. É o próprio diabo desafiando Jesus. Agora, isso aqui, oh, gente, todas elas, é muito sagrado, hein? se vão pensar que, não, mas talvez não é tanto assim. O holocausto já está preparado. Cairão grandes e pequenos onde a besta está. Seus adeptos em qualquer parte do mundo junto cairão. Sejam meus parentes, seus judaladis, seja quem for. Quem tiver lá dentro, cairão todos. Cairão todos. É isso aí? O que seguiram quando Jesus subiu o céu ao cargo de Pedro, foi muito pouco que seguiram ele. E o restante mais acreditava no sumo sacerdote que mandaram crucificar Jesus. E agora está acontecendo muito mais pior. Porque ele quer tirar muitas coisas da Bíblia. Quer que a Bíblia acompanhe como vem mudança no mundo, cada vez mais crime, cada vez mais escândalo, cada vez mais doença, cada vez mais fome e a violência não para. Será que não dá para notar que o mundo está totalmente diferente? Não, não dá. Porque os olhos, como diz aqui, estão cegos. Uma nuvem negra cair sobre os seus olhos e que não poderão enxergar. Andarão um em redor do outro sem saber para onde ir. E este é o exato momento que ele diz. Será um ano de tristeza? Não. Um ano muito de surpresa para os filhos da luz. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.